Música Bem vindos a mais um vídeo de gameplay de Guild Wars 2 Eu criei uma Mesmer humana aqui Apenas para mostrar o gameplay Isso aí De PVP para vocês da Mesmer Sem conhecer as habilidades mesmo Só para ver um pouquinho Então vamos entrar já Se você não sabe como é que entra no campo de batalha Eu cliquei rápido ali Veja os outros vídeos que eu mostro Ok E aí já estou cá no campo de batalha Com uma guia normalizada Cheio de habilidades que eu não faço ideia do que sejam Mas vamos lá O legal é o pau-personagem depois Eu já vi o inimigo ali Tentar pegar ele na curva aqui Vamos ver Ele está definindo aquele ponto lá Vamos lá Não, ele não me viu Eu acho Então vou tentar tomar o ponto ali Vamos lá É Vamos tomar o ponto aqui Vamos ajudar a ganhar Porque O time azul que eu estou agora está perdendo Quando você entra no PVP Você é jogado para o time azul ou vermelho E pelo que eu entendi na mensagem que aparece lateral Dá para trocar de lado para equilibrar a partida Mas é opcional Pelo que eu entendi Eu ainda não testei isso Pronto Peguei Já vem lá Opa Eu transformei o cara Olha isso É isso mesmo que eu fiz? É Nossa, foi legal Transformei ele num Num pássaro Morri, mas foi legal Com a habilidade aí Que eu nem sei direito o que é Estou aprendendo Mas fui, né Massacrado aqui Mas valeu Só ter transformado o cara num pássaro Eu estou muito forte Então enfio o dedo no chofó Vamos lá É, legal Mesmer é Uma classe interessante Mesmo lugar aqui Vamos lá Vamos capturar de novo É que está esses dois caras andando junto Pelo que eu entendi Eles só estão pegando os pontos aí O que anda fazendo o time azul? Ó Ó Vamos perder feio Perdendo feio aí Olha lá Está vendo? Ó Eu criei ilusões de mim mesmo Está vendo? Mas ainda não sei jogar direito Eu sou muito ruim Finalizou Ai meu Deus Como eu sou ruim Tinha dois também, né? Aí fica difícil Esses dois que estão andando E pegando os pontos E o time azul Nada? Vai ficar uma bosta De gameplay De PVP Pra vocês verem Ó lá Pronto Pronto Cadê o cara? Finalizar ele Finalmente Eu vou de clicker mesmo Até aprender aqui Não gosto muito de jogar de clicker não Não gosto muito de jogar Não gosto muito de jogar Não gosto muito de jogar Deixa eu chamar um cara Num pássaro É isso? É Isso é muito legal Aí ele foge, né? Vou tentar fugir Perseguindo o cara Pé da puta Só foge Oh, o que que foi? Perdemo? É que perdemos Ah, que bosta Vou ser jogado aí Outro Pô, mas tá aí Mesmer É uma classe interessante Hein As magias loucas Umas habilidades diferentes E aí Eu tô sozinho? É isso mesmo? Poxa vida Bom, vamos lá São três pontos de controle Porque eu tô entendendo Lá em cima Cheguei no primeiro Vou capturar Ó, tem um outro jogador Que é aquela Arqueira, se eu não me engano Pronto Peguei aqui Vou no outro agora Que é lá em cima Vambora Vamos capturar Inimigo Vou por aqui Acho que tava vazio Pra tudo quanto é lado É aqui mesmo, ó Vamos capturar Esse ponto aqui E aí Você não vai pegar O ponto lá, não Tá brigando Muito bom Agora eu vou pegar O outro ponto aí Já que tá vazio Tem esse inimigo aí No meio do caminho Pronto Obrigado Matou ele Agora eu pego Acho que tá dois contra um Coitado Vamos pegar o outro ponto aqui Pronto Aí tem a base Aqui são dois Subchefes do mapa Pelo que eu entendi Que você chega lá E mata eles Ok Ok Pronto Drax Ah, aqui são O pessoal Que tá logado Agora eu tô começando A entender Pessoal aqui Olha lá Olha lá Olha lá Vou somar ele Já não piru Aqui Só pra Nossa, o cara Pira, né Sim Eu rio Eu sinto bem A gente Time to do some real damage. Time to kill. Time to kill. Agora dois ninguém merece né, ainda colocou um negócio de healer lá. Pronto. Pô, tinha dois ali pra finalizar, pronto, ó, mas a ilusão continua ali um tempo, legal ó, sai borboleta, parece que é uma ilusão de espelho, mas como é bem feito o design desse jogo, tá, espetacular, tá aí mesmo, era uma classe interessante, vamos ver aqui, pegamos aí os pontos, acho que tá dois contra dois ali ó, pelo que eu tô entendendo. Onde é que tá o meu outro companheiro aí de... Ah, olha lá, olha lá, não, não, você não vai, você não vai capturar. Porra, dois é sacanagem, os dois tão andando juntos, né? Vou me curar aqui, vou sair correndo aqui. Não adianta muito, ó, dei um invés aí. É. Eu tô jogando aqui o gameplay galera, das classes aí e postando no canal, pra vocês darem uma primeira olhada, das habilidades aí, sem explicação nenhuma, eu tô descobrindo aqui também, ó, transformar ele em um avestruz, isso aqui eu achei fantástico. Eu achei muito legal. Eu tô indo bem, ó. Eu tô indo bem, ó. Agora virou dois contra um, vou morrer. Vamos ver se eu levo esse aqui antes. Ganhamos. Ganhamos. Você ainda tem um chorinho, você briga um pouco ainda. Vou finalizar, pelo menos matei o filho da puta. Finalizar ele. Pronto. Maneiro. Pronto. Pronto, me finalizou. Pronto. Só mais uma aí que eu vou tentar trocar de arma. E esse negócio de você sair de um campo de batalha, já entrar em outro. Vou trocar de arma aqui. Olha que legal. Novas habilidades. Eu tava, ah, eu tava lutando mais com melee. Como eu sou anta. Aqui deve ser mais melee. Deixa eu ver aqui a... As armas. É uma espada. É isso mesmo. Eu troco aqui. Pro cajado. E pra tocha ali. E eu tava tentando jogar em... Em range. Com arma melee. Ah, meu Deus do céu. Eu tô muito ruim. Primeira vez, né? Não conheço as habilidades. Então... Estou conhecendo. Estou conhecendo. Pronto. Agora eu vou fazer um gameplay de range. Olha lá. Agora sim. Vou somar já esse aqui no avestruz. Criar ilusões de mim. Aí é outra coisa. É a mesma carinha? É. É. Vai longe. Vai longe. Vai longe. Vou me curar aqui. Já era. Dois contra um. Pô. Esse guerreiro aqui ninguém merece. O cara tá lutando contra a minha ilusão. O cara veio me finalizar. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Fui derrotado. Fui derrotado. Jogo muito ruim. Um dia eu vou melhorar. Primeiras tentativas aqui. Dando a cara a tapa no canal. Mostrando o quanto eu sou ruim no começo. Todo mundo é. Não conheço as habilidades. Primeira vez. Mas é fantástico você já poder pegar um personagem. Já ver as habilidades dele. É que eu tinha que estar lá naquele campo de treino que eu mostrei em outro vídeo. Só que não ia ficar tão legal fazer um gameplay no campo de treino com as classes. Então. Estou mostrando aqui. Vou pegar aqui. Só tem. Eu contra os dois. É isso mesmo? Agora são. Sei lá. Vamos ver. Olha lá. Olha lá. O que legal é que ele está lutando para trazer do zone. Olha. Deixa a ilusão e fugir. Muito legal aquele poder. Nossa. Deixa eu aprender a jogar melhor com o Mesmer. Muito legal. Muito legal mesmo. Então é isso aí galera. Eu vou parar por aqui. Esse vídeo já está ficando longo. Espero que vocês tenham gostado aí do gameplay de Mesmer. Ainda sem conhecer as habilidades. Mas só para mostrar um pouco aí. Da classe e das habilidades aí. Uma primeira olhada na classe aí. Com exclusividade no canal Marcelo's Gamer. Beijo um da todos e eu will be back. Lembrando que você pode comprar na MMO Cyberforce Games. Com um bom desconto. Usando o cupom GAMER. Cartões lives. Microsoft Points. Cartões PSN. Jogos. Keys. Game cards e acessórios. Tudo com ótimo preço em um só lugar. I love this job.